Um grande evento em Eunápolis marcou, na noite de sábado, o lançamento das pré-candidaturas dos deputados estadual Robinho e Federal Elmar Nascimento, que buscam a reeleição com o apoio da prefeita Cordélia Torres. O anúncio oficial da chapa aconteceu no auditório do Hotel Portal. Além de Elmar Nascimento e Robinho, a chapa apoiada pela prefeita é composta pelos pré-candidatos a senador Cacá Leão, a suplente de senador, Ronaldo Carleto, a governador, a CM Neto e a presidente, Jair Bolsonaro. Cordélia não poupou elogios a Elmar Nascimento e justificou seu apoio dizendo que ele tem credibilidade, seriedade e comprometimento. Elmar Nascimento, antes de ganhar um voto, ele trouxe duas faculdades de medicina para aqui, a faculdade Pitágoras e a FTC. Ele teve a credibilidade, a confiança, o carinho, o amor por Elnápolis, porque ele não é só um deputado atuante, ele é um amigo, é alguém que a gente pode contar e sabe que ele vai corresponder. Cordélia citou ainda a pré-candidatura de Robinho, destacando o fato de ser um deputado estadual que mora na região. Eu tenho certeza que essa união vai fazer com que Elnápolis seja o corredor do desenvolvimento. Com relação ao apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que compõe a chapa, a prefeita explicou que é preciso se posicionar politicamente. Eu respeito o desejo e a vontade de cada um, mas politicamente, o político líder não pode ficar em cima do muro. Para o secretário municipal da Casa Civil, Paulo da Pé, Elmar Nascimento é um extraordinário deputado federal e o que mais emendas e convênios trouxe para Elnápolis. Com relação a Robinho, da Pé disse que o deputado estadual é privilegiado por ter sido indicado por Elmar para compor a chapa. Elmar tem credibilidade de sobra para pedir a Elnápolis e a prefeita Cordélia. E que eu não tenho dúvida de que Robinho e Elmar serão os deputados mais votados em Elnápolis este ano. Elmar Nascimento destacou a importância do apoio da prefeita Cordélia e do secretário Paulo da Pé. São dois grandes amigos, cada vez a festa aqui fica mais bonita. Saio daqui com o coração transbordando de alegria, muita felicidade e com a responsabilidade maior ainda para trabalhar cada vez mais para poder estar à altura de representar essa cidade e retribuir esse carinho, essa demonstração de amizade que eu recebo aqui hoje. Robinho, por sua vez, agradeceu a Cordélia e a da Pé pela oportunidade de representar um município pujante e progressista como Elnápolis. Eu quero fazer parte da história dessa cidade que tem crescido muito. Pode ter certeza ao povo de Elnápolis que nós vamos dedicar o máximo para que nós possamos ajudar a essa administração trilhar por um caminho progressista, um caminho crescente. Radar 64, no rastro da notícia.